Mais de 300 militares, mais de 30 viaturas e 6 aeronaves passam neste momento pela Ponte Internacional Brasil-Argentina que liga a Uruguaiana a Passo de Los Libres para a realização da Operação Arias-U um grande exercício de adestramento da cooperação entre as duas forças. Acompanhe nossas plataformas digitais e por dentro de tudo sobre esse exercício são os maiores realizados pelos exércitos brasileiros e internacionais nos últimos anos.